Ora bem-vindos a esta nova série do ponto a ponto Série 1 Episódio 1 do Casal Velho A Ceras É verdade Welcome to this new series This new series sorry From point to point Série 1 Episódio 1 From Casal Velho to Ceras Muito bem vamos lá Farewell let's go Esta série é constituída meditariamente Entre aldeias sem percurso Estadas do Alcatrão Esta cidade é constituída Meditariamente Ou meditariamente From Filhos to village And On tarmac roads Let's go Do 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.